Calidade do cabre em quem quem? Do cabre em quem? Não tá aguentando me amassar 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 Polícia não me levou Que me levou assim Mas eu nasci que capa Nem bitty que queixe Nem bitty que queixe Toma, toma Esse bitty é que a fureta cida DJ Massimo toca DJ Massimo toca DJ Massimo toca, toca, toca Eu vou na cabeça, eu vou na cabeça Quem não?